...de assaltos e furtos tem deixado moradores de um bairro de uma grande cidade aqui do nosso estado totalmente inseguros, insatisfeitos, bravos, revoltados. Você pode dar o adjetivo que você quiser e com razão. Você não quer ver aquilo que é teu sendo levado à torta e à direita, concorda? Não tem hora, não tem local e nem se importam com as câmeras de segurança, mas os bandidos. Fazem isso aqui, ó. Presta atenção e aí como é que você se defende? Olho atentô. O tempo inteiro vigiando. É triste, né? É aquela situação de aflição e de atenção total o dia inteiro. Veja. Observe este carro estacionado. O homem que chega não é o proprietário. Mesmo assim, ele entra pela porta do passageiro e, em seguida, arranca com o veículo. A imagem está um pouco acelerada, mas o furto todo dura menos de um minuto e meio. No mesmo bairro, outra câmera pegou uma ação ainda mais rápida. O carro de aplicativo está parado, com as portas abertas. Os bandidos descem no meio da rua, armados, levam os pertences do motorista e do passageiro e fogem logo em seguida. Os assaltos são o maior medo de quem vive no residencial Aquaville, principalmente por causa da escuridão. Olha só como fica a avenida tarde da noite. É um breu total. Já teve assalto à mão armada aqui, né? E a quantidade de assaltos que tem acontecido à luz do dia também, devido ao matagal. Além do medo constante dos assaltos, os moradores dizem que o tráfico de drogas está cada vez mais presente aqui no bairro. A sensação geral é de um abandono completo. Descaso total. A cultura da cidade de Londrina é uma relação pública a partir de agora a responsabilidade de vocês. Aliás, desde 2020, não me falo a memória aí. Vamos nos mexer, vamos agir? Ou vamos deixar as pessoas morando num absoluto breu? Ah, tem bandidos que vão e quebram postes? Tem. Agora não interessa. O cidadão, aquele que não é criminoso, ele não tem nada a ver com isso. Quebrou a ruma. Quebrou a ruma, quebrou a ruma e vai atrás de quem quebrou. Quem não é o bandido não tem que sentir os efeitos da bandidagem. Vão e arrumem. Iluminação pública nos custa e nos custa caro pra pagar em todos os impostos que a gente paga. Inclusive no IPTU tem lá uma taxa de iluminação pública que não vamos nos mexer, né? Não dá pra deixar a população ao Deus dará abandonada desse jeito. Você viu ali na... Não sei se tem imagem desse breu ali ou na camurã. Roda aí o nosso rolo de imagem, a nossa fita. Deixa eu ver até onde vai. Fita, ô Rivarol, tá em que década. Põe lá pra mim, deixa eu ver. Não sei se tem aí. Não, é absurdo, gente. Quando desliga a nossa câmera ali, a situação é surreal. O que é isso? Como é que as pessoas vão conseguir viver ali esperando um ônibus? Numa escuridão total? Luz é também segurança pública. Luz é também segurança pública. Atenção, prefeitos, coloquem isso na cabeça de vocês. E agora é de sua responsabilidade isso, viu? Seis horas e quarenta e quatro minutos não tá no nosso copião ali, mas você viu ali na reportagem da Daniela Calçavaro. E aí E aí